Embaçador de Coreia e Timor-Leste, Lee Sin Boon, o assunto foi na Sorumalu, o primeiro-ministro Taur Matan Ruak, e o Palácio Governo, o segundo. Lee Sin Boon, o data fixo, a tutula fila trabalhador Timor-Onsira, Embaçada de Coreia, o coordenação do Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação Timor-Leste. Embaçada de Coreia Timor-Leste, a tutelação do Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação Timor-Leste, é o 5-0, não se renebe contrato, se ativar é o 3-0, é o 3-0. Octaviano Gomes, Ferdi Suárez, XMN